Música Queria te mostrar uma coisa Você lembra desse desenho? Eu por acaso já te mostrei? Ah, esse desenho? Não, onde é isso? Essa árvore ficava na casa onde eu nasci E o que ela tem de mais? Nada, mas quando minha mãe me mostrou esse desenho eu vi uma mulher Devia ser você Sim amor, nós já passamos tantos momentos bons juntos que nem lembro de tudo São três anos de muito amor e aventura É claro que algumas coisas foram mais importantes pra você do que pra mim e vice-versa É, tem razão Olha o que eu achei amor O que é isso? Fotos de quando você era pequena Que legal Eu achei elas no seu armário, olha como você era bonitinho É mesmo Te amo Te amo Preciso ir, amanhã a gente vai pra algum lugar Tá bom Tchau Tchau Oi Eric, tudo bem? Veio ver a Malu? Sim, ela tá melhor Alguns exames mostraram que ela possivelmente não terá nenhuma sequela quando acordar Isso não é ótimo? Claro Pena que não sabemos quando isso vai acontecer, né? Oi Malu Eu ainda me sinto culpada pelo que houve com você Eu só queria que você me perdoasse quando acordar Por mais que você queira atrapalhar meu namoro com a Clara Eu não consigo ter raiva de você Filho, eu acho que você já tá bem melhor, né? Tô sim, mãe Então, eu vou voltar pro interior Se precisar, pode me chamar que eu volto Seu pai precisa de mim lá e aqui você tem a Clara, né? Tudo bem, mãe Eric, que saudade Malu, você acordou? Sim, meu amorzinho Não tá feliz em me ver? Posso entrar já entrando? Espere O que foi, Eric? Até parece que não tá feliz em me ver Olha, eu acordei e nasci de novo Você devia estar feliz Ah, esqueci que você não se lembra de mim, né? Mas saiba que éramos muito felizes Mas, olha, eu tô feliz por você Só que eu e a Clara Prove que nós éramos namorados A Clara me provou Ela te enganou esse tempo todo Não sei como ela fez isso, mas você caiu direitinho Ela se aproveitou da sua perda de memória E eu também estava naquela cama sem poder fazer nada Soube que o Leandro foi me ver também Porque meus pais vivem fora do país Ele ainda não voltou de viagem? Não, só mais alguns dias ele volta Mas você disse uma coisa que me deixou intrigado Diz que eu bebi muito na balada por causa da Clara Você sabe o que ela fez comigo? Naquela tarde, a Clara tinha vindo até sua casa Ela te agarrou E você a empurrou Mas ela roubou um beijo E disse que te amava E você ficou com tanta raiva Que ligou pra mim e pro Leandro Dizendo que precisava se divertir um pouco Nós fomos pra balada à noite Depois na balada Você me contou tudo que a Clara tinha feito naquela tarde Por isso tinha bebido tanto Eu lembro mais ou menos disso Acabei de ter uma visão embaçada Da Clara saindo chorando do meu apartamento Deve ser por isso então Porque eu não a quis Pois é Ela disse que sempre te amou E agora que vocês estão juntos Ela deve estar super satisfeita